Agora no Tech News teremos 3 notícias sobre a Marvel, então bora lá! Primeiro, James Gunn, em recente entrevista, declarou que Guardiões da Galáxia Vol. 3 será seu último filme na franquia. Ele também disse que, caso a Marvel decida fazer novos filmes, ele não deverá mais ter envolvimento. Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem data de estreia confirmada para maio de 2023. Um dos boatos que surgiram nesta semana diz respeito à série do Loki, que terá mais de uma temporada. Fontes próximas ao We Got Discovered, as mesmas que disseram que Anthony McKee estava recebendo seu próprio filme do Capitão América, dizem que o estúdio pretende que Loki tenha no mínimo 3 temporadas, se não mais. Atualmente não está claro se Tom Hiddleston tem um contrato assinado por tanto tempo, mas a Marvel aparentemente quer mantê-lo como o rei da trapaça. Elizabeth Olsen foi questionada recentemente em uma entrevista sobre o final de WandaVision, e principalmente sobre não ter existido uma consequência para Wanda de tudo que ela ocasionou para todos os moradores de Westville. Ela disse o seguinte, que Wanda teve que fugir antes que as pessoas que deveriam responsabilizá-la chegassem lá, e para onde ela foi é um lugar onde ninguém pode encontrá-la, porque ela sabe que será responsabilizada e acha que ela tem uma enorme culpa. E aí, qual a sua opinião? Acha que ela deveria ter pago por tudo que ela fez os moradores de Westville? Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal e até o próximo Take News! Tchau!